Olá, no vídeo de hoje nós vamos tocar o hino 1, 2, 3 da Arpa Cristã, chamado Cristo Voltará. Ele está num tom que tem algumas notas com acidentes. Eu resolvi escrever elas em bemol e não sostenido porque combina mais. Então, tem o mi bemol, que faz assim. Tem o si bemol, que é fácil, né? Mi bemol e si bemol a gente vê constantemente, então é fácil. Aí tem o lá bemol também, que é fácil, né? E tem o ré bemol agudo, que é o mesmo que dó sostenido. Então, você faz assim. Vocês podem ver aqui no card as posições das notas, caso vocês tenham dúvida como fazer, tá? Mas é bem fácil, treinando, vocês conseguem tocar o que quiser. E eu deixei nesse tom mesmo, porque o playback, que está aqui no nosso blog, está nesse tom da música. Então, você pode treinar bastante e depois tentar tocar com o playback. Vai ser bem legal. Então, vamos lá? Tchau. 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 Tchau.